A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou com a vida. O que o saloneiro está tão grande, é tão grande, está tão grande, e tem uma olhada. Você sabe que você faz isso? Você quer dizer que você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Não, 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 não. Você está fazendo isso? Não há muito tempo, não há muito tempo. Não há muito tempo. Então, o que aconteceu, Lashuni? Nós, nós... Nós, você... Saloni, congratulations! Você tem um grande peso, não? O que vai ser? Você vai dar uma boa? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, o meu irmão é o meu irmão. Não tem tanta atenção, ele não está aqui. Arnav, você sabe que você tem essa pergunta? Não, não. Gopun está aqui. Oi, você. Oi. Congrações, Saloni. Não tem nada. 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 Oi, você sabe que você tem que me surprecê. Você sabe que você está aqui? Você sabe que você está aqui? Nesse. Você sabe que eu estou comendo em você. Eu estou muito feliz. Obrigado por você. O que é tão bonito, você vai acontecer. Ah, eu me desculpe. O que é meu corpo? O que é meu corpo? Ah, o que é meu corpo? Ah, enfim. Anyways, welcome to the party. Thank you so much. E aí, o que é isso? I don't know. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Mas... 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 Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei. Ah, Senhor. Você está bem? Você não conseguiu? Oh... Oh... severe sede... Oh... Oh... Olha... Essa é a minha cor, a minha cor, é uma cor que eu conheci. Uma, duas, eu... Eu vi a ver com a cor que eu conheci, mas eu tinha uma cor que eu tinha que iria. O que? Eu tinha que iria? Mas... O que eu tinha que iria? Mas o cor que eu tinha que iria. Ah, Asulchul, o que você falou? Sim... 1 minuto... 1 minuto... Ei... Ei, você não me disse? Você disse? Oh, sim... Isso é 10 minuto... O que está acontecendo com a carinha? O que? O que? Você disse? É um pouco, você disse? É um pouco, você viu? É um pouco. Você disse? Você viu? Mas eu não sei. É um problema? Não está tudo. Não está tudo. Ah, não é isso. Oh, Deus. Mas... Mas... Mas o que vai acontecer com essa pintura? Não é possível esse pintura. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Meher, eu vou começar a partir. Sorry. Eu vou voltar. Por favor, meher. Por favor, eu vou voltar. Eu vou voltar. Por favor, não se preocupa. Por favor, eu vou voltar. Nariye Jan. Você pode ouvir o meu coração. Nariye Jan. Eu vou voltar. Por favor, não se preocupa. Não vá. Nariye Jan. Nariye Jan. Nariye Jan. Nariye Jan. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não. não, não. não, não, não. não, não. 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 não, 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 não. saloni 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 hello kamia kamia amara kotha aeqdom monde di e xo no aeqdom bhuul qor vena aeqdom aeqdom qor vena aqta aqja qorho xv up dresses ar jualeri nu e saloni r vada di eq qo nina Que dress? Outra dress. Salonii não é igualzinho. Olha, não é tão boa! Não precisa fazer tudo. Ok? Tudo bem? Olha você, olha a salonii. Oh, não. Salonii! Salonii. Você está bem? Estou um vergonha? Sim, você está à esse lugar? Salonê, onde está? Salonê. Salonê... Marach? Como você está indo ao qual? Eu sou um homem que você tem que fazer. Você tem que fazer. Hoje eu vou te ver. Não. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Saloni, você? Eu disse que Saloni está morto. Saloni está morto. Elas, eu nem quero ver em mim, mas eu tenho que ver com você. Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Marinha, 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 Marinha! ámãe que atacaro simples o que é? Mas... Mas que saloni a gente irã? Ouud... nos impostos e agora a gente se tornou, mas eu tomo mesmo a gente não, por favor, saloni a gente irã. Saloni a gente irã por favor, mas o que assim? Arno, a gente tem o que vai passar. Mas o que vai passar? A gente tem o que a gente tem o salão. A gente tem o salão. Mas o que vai passar? A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? Vamos ver! Vamos ver! Saloni! Saloni, saloni! Saloni! Saloni, você está fazendo isso aqui? Saloni! Casa doIDa. Vocês estavam fort para dormir e deciderem q restar no Thanksgiving. Saloni! O que você acha que vai? Peçam que você se desiste? Saloni! 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 Deixa-se aí. Vamos lá depois. Vamos lhe ter feito. A única coisa dessas que você quiser. Ok? Vamos lá. Saloni! 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 Saloni, por favor. Por favor, por favor. Tome a sua e última forma. por que ela está chegando? O que você está fazendo? Olha, não é você está feliz, não é você será feliz. Saloni! Desculpe, Saloni! Então, por favor, você pode ir a palá-la, eu te digo, Saloni, você não está feliz? Saloni, desculpe, Saloni! E o que você está fazendo? Você está feliz, meu pai, e você está aqui? Eu sou um bom para esse negócio do meu estrego. Você está olhando a casa. Você não vai ficar com a mão? Você não vai ficar com a mão? Quem vai abrir? Não vai? Saloni! E Ninguém não sei se pela nossa vida, men Texas. Doctor, que você ainda novos afir scam, meus amigos, não sei se pagar oonte. Corpo! Você ainda não Victor, Malaysia, não sei se apoiar. Então, sei se, Eu vou te matar você. Mas se você fazer isso, você vai fazer isso. Mas se você fazer isso, você vai fazer isso. Olha, você vai ver. Não, não. Essa é a sua vida. A sua vida. Não. Não. Saloni! Saloni! Não, deve seuенное de a minha vida. Oi, ofング. Porque, one deve ser a sua vida agora. Primeiro. Vale hacer muito desunierno. Ah, meu amor. Ah, desculpa e ir para você. Deixa eu ir para você. Por favor, eu não vou falar com essa pergunta. Vamos não fazer isso. Não se esqueça. Você tem um salão para mim. Ah, sim. Eu tenho que estar com você. Teste aqui. Teste aqui. Teste aqui. Vão? Vão? O que é? O que é? O que é? Eu já assisti, né? Mas você tem que viver. O que é? O que é? O que é? O que é? Você não tem que viver. O que é? O que é que é? O 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 que é?